Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Sempre atencioso com os pequenos e humildes, o Todo-Poderoso faz grandes coisas em favor deles. Cheios de gratidão e com espírito de adoração, louvemos o Senhor por todos os dons que Ele, sem cessar, nos concede. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Maria disse O seu nome é Santo E sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. O magnífico é uma verdadeira proclamação de fé. Nele, Maria abre o coração para falar do Deus em quem crê e que a chamou para colaborar na obra da redenção da humanidade. Maria acredita num Deus que se serve de mediações muito simples para realizar grandes coisas. Por isso, Ele a escolheu, humilde serva, como colaboradora de seu projeto de salvação. Os soberbos e poderosos nada são diante de Deus. Antes estão fadados à ruína. Para Ele, só os humildes gozam de prestígio. Trata-se também de um Deus fiel às suas promessas. Ele vem como Messias, com a missão de realizar as esperanças de Israel e mostrar todo o amor de Deus pela humanidade. Este amor tem os pobres, os famintos e os oprimidos como destinatários privilegiados. Deus ergue-se contra toda espécie de opressão e tirania a que são submetidos, manifestando em favor deles a força do seu braço. Neste clima de solidariedade divina com os pobres, o Messias Jesus apresenta-se numa extrema pobreza, totalmente encarnado no mundo dos que devem escutar a boa nova da libertação. Oremos Senhor Jesus, com Tua Mãe exultamos de alegria em Deus, nosso Salvador. Pois, conforme ela exclamou, o Todo-Poderoso realizou grandes benefícios em Seu favor. Seu nome é Santo e Sua Misericórdia perdura de geração em geração. Derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei nosso coração semelhante ao vosso. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém.